E finalmente, Luiz Pérez Neto, doutor e mestre em ciências da comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona. Desde 2012 é professor e pesquisador permanente do programa de pós-graduação da SPM Brasil, onde é líder do grupo de pesquisa em ética, comunicação e consumo. Professor colaborador visitante na Universidade Oberta de Catalunha, na Espanha, e dedica-se a pesquisas relacionadas aos efeitos dos meios de comunicação nas relações de consumo. Luiz Pérez Neto, muito obrigado. Na loteria das poltronas eu fui contemplado com o último bilhete. Você começa a falar derrotado. O auditório esvaziando, as bexigas enchendo, só de falar de bexiga enchendo já dá vontade de ir no banheiro, o cheiro do café invadindo o espaço. São agressões do mundo do consumo. Enfim, e o último a falar ainda é um professor da SPM, um moleque da SPM. A expectativa das pessoas, do auditório, normalmente é o seguinte, vamos ver o que esse moleque tem para falar, porque da SPM vai falar de marketing, vai defender a indústria, o caralho é a 4, desculpa. A essa altura, eu sou meio espanhol, então eu falo palavrão, peço desculpas preventivamente. Mas, enfim, começando com o anticlimax, o meu discurso só vai ir a pior, se é que dá para ir a pior. Mas dá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer de verdade, é um privilégio estar aqui na Unicampo, agradecer em nome da professora Maria Aparecida Moises o convite que me foi feito. E como a gente já está cansado, enfim, vamos falar, estando cansado, tema, capitalismo, propaganda e consumo. Para não me perder, eu meio que fui apontando, perdão, fui anotando as minhas ideias, e eu vou tentar ser rápido, eu cronometrei em casa, deu 10 minutos. Então, vamos ver se eu consigo manter, para não agredir vocês mais do que vocês já estão agredidos. Pensando no tema da mesa, capitalismo, propaganda e consumo, eu acho que todo mundo aqui tem muito claro o que é o capitalismo. E aí está o nosso problema, o nosso problema inicial. Precisamente porque todo mundo, ou quase todo mundo, tem muito claro a ideia do que seria o capitalismo, a gente assiste uma certa reificação do capitalismo. Quem nunca, aquela coisa, quem nunca? Quem nunca escutou um argumento do tipo, ah, mas a gente vive numa sociedade capitalista, está numa sociedade capitalista, a infância é assim mesmo. Aí você pode substituir infância por qualquer outra coisa, carro, casa. Ah, vivemos numa sociedade capitalista, o mercado imobiliário é assim mesmo. Ah, vivemos numa sociedade capitalista, o mercado financeiro é assim mesmo. Enfim, essa substituição da palavra, essa legitimação do capitalismo como modo de produção, ela é presente nos meios de comunicação. E muitas vezes justifica as maiores atrocidades, barbaridades, desigualdades, como sendo parte do curso natural das coisas do capitalismo. Ou pior ainda, grande parte dos opinantes profissionais da nossa mídia se valem desse senso comum para negar, por exemplo, a luta de classe, ou, para citar um exemplo mais próximo da nossa conversa, negarem, por exemplo, a necessidade de uma regulamentação da própria mídia, dos próprios meios de comunicação ou da publicidade para crianças. Pior ainda, sempre pode ir a pior, esse é um dos argumentos utilizados por importantes atores políticos e do mercado para explicar o sumiço da programação televisiva para criança. Desapareceu, não tem. Até eu já chego a ter saudade do show da Xuxa, para vocês verem no nível que a gente chegou, a que ponto chegamos. Mas, enfim, eu me pergunto, por que desapareceu a programação educativa para crianças da televisão? E o argumento é, ah, porque vivemos em uma sociedade capitalista. Esses caras do Alana, esses caras de não sei onde, essas mães ressentidas, feministas. Estou criticando, tá? É brincadeira. Mas o argumento é esse mesmo, porque é um argumento machista. O mercado publicitário, eu trabalhei em agência de publicidade, a Raquel está aqui, foi me orientando, ela também trabalhou... O mercado publicitário é um mercado machista. Quer dizer, o mercado é machista, o mercado publicitário mais, toda vez. A ideia é, porque o capitalismo é assim. Quando você pergunta por que desapareceu a programação televisiva, o argumento é esse, é o capitalismo. Por conta dessas pressões sociais, o CONAR ou outros órgãos começaram a banir a possibilidade de inserção de publicidade destinada à criança, o que é uma mentira, acho que já ficou claro, mas é o argumento do mercado. E, portanto, a indústria televisiva, a indústria cultural, não tem condições de ter na grade televisiva um programa para crianças, porque não tem dinheiro da publicidade. E faz-se uma correlação direta. A produção televisiva depende do investimento publicitário. Sem investimento publicitário não tem criação midiática. O que é uma mentira. Esse é um argumento falso e manipulador. Peguei pesado. Vocês passaram em columns aqui, estava esperando uma reação. Enfim, é falso, porque não é verdade a existência de uma correlação direta entre investimento publicitário e produção midiática. De ser assim, muitos dos programas televisivos de hoje não estariam no ar. Ou vocês acham que, sei lá, Rony Vontem, audiência, tem publicidade suficiente para se manter na TV Gazeta, todos os dias, de segunda a sexta. Não tem. Não tem. Já adianto que não tem. Igualmente, cabe destacar uma mudança estrutural que passa o setor publicitário. O investimento de mídia tem se deslocado. Não está mais apenas nos chamados meios convencionais. Dados europeus do Infoindex mostram que na Inglaterra e na Espanha, por exemplo, no ano de 2013, os investimentos em mídias não convencionais chegam a mais de 50% do total. O que são meios não convencionais? A indústria farmacêutica, aqui tem mais de um médico, que eu sei. Qual médico nunca foi assediado por um laboratório? Não existe. Qual cientista de universidade nunca foi assediado por uma grande empresa para vender uma patente? Não existe. Esse tipo de direcionamento, de tipo de uma estratégia de marketing, de relacionamento, hoje, ela representa mais do que investimento em publicidade, digamos, nos meios tradicionais. Dentro dos meios tradicionais, as plataformas digitais, internet, já estão a ponto de superar o investimento em televisão na Europa e nos Estados Unidos. Por que no Brasil não dá para falar? Porque no Brasil a gente tem problema de fontes. A gente tem problema de fontes de dados para tudo. Dados estruturais, longitudinais. Não tem. O projeto Intermeios, por exemplo, depois de 25 anos foi descontinuado. Por quê? A própria indústria publicitária é quem passava os dados dos anunciantes. Enfim, fica claro aí o interesse. O Ibope Mídia, que é mais ou menos confiável, eu digo mais para menos do que para mais, porque eles não abrem a metodologia deles porque é um estudo que vende. Então, se você não permite... Em parte, a minha crítica, a grande parte das pesquisas sobre a vulnerabilidade da audiência, dos suecos, etc., é que eles não disponibilizam as metodologias. Alguns, não todos os estudos. Então, vai ficar difícil você discutir e você tentar replicar esses estudos para outros contextos socioculturais. Mas, enfim, no caso do Brasil, segundo o Ibope Mídia, em 2015, primeiro semestre, estamos em crise. Itaú, Santander, Vale e outras empresas que agora não vou lembrar, aumentaram em mais de 30% dos seus ganhos no primeiro semestre. No caso do mercado publicitário, houve um avanço de 0,8%, segundo o Ibope Mídia. A TV aberta ainda tem a maior fatia do bolo publicitário, com 33 bilhões de reais nesses seis primeiros meses. Se a gente somar o merchandising, só do Milton Neves, acho que já ultrapassa quase que tudo. Já dá quase 60% do bolo da receita publicitária. Agora, é importante a gente falar dessa relação do sumiço da programação para a criança na televisão e o financiamento, porque há uma nova estrutura de grandes grupos multimídia. O melhor exemplo são as organizações Globo. Não sei se vocês sabem, mas a Globo está na decadência total. A TV Globo está numa decadência absoluta. Não sou eu que estou dizendo, só vocês olharem os índices de audiência. A Globo está sangrando. O Jornal Nacional, há 10 anos atrás, tinha mais de 40% de share. Hoje, se chegar a 22%, estamos aí no lucro. O que está acontecendo? Ora, o cara que assistia o Jornal Nacional, grande parte da audiência migrou para o GNT, para a Globo News, que são canais da própria organização Globo. Então, esses grandes grupos se configuram como plataformas multicanais e multimidiáticas, onde não importa em qual canal o cara vai estar. O importante é que ele estará comigo. Temos aí um monopólio, a TV a cabo no Brasil, ela é extremamente monopolista. E a TV aberta também. Por essa razão, é difícil aceitar o argumento de que o desaparecimento da programação para crianças na televisão se deve à restrição aos anunciantes. Já ficou claro que não é. Mas, enfim. Primeiro, porque não há uma relação direta entre investimento publicitário e produção midiática. Em segundo lugar, como o Pedro comentou, a publicidade para crianças nunca deixou de existir. Talvez hoje ela esteja mais presente na nossa grade televisiva e nos meios digitais do que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás. dizia eu sobre o desaparecimento da programação televisiva para crianças que o argumento que é coisa do capitalismo era falso e manipulador. resta-nos, então, já que falamos da falsidade, falar da manipulação. É manipulação, sim, em grande medida, pelo cinismo das grandes empresas televisivas e multimidiáticas. Estas, em sua maioria, com perdão do trocadilho, massivas, essas empresas massivas, são empresas privadas que operam a partir de uma concessão pública. Ou seja, operam a partir de uma outorga de uma licença porque utilizam um bem público escasso, que é o espectro radioelétrico. Agora, com a migração para o digital, já fica mais difícil de ser argumento. Mas, enfim, a gente poderia aprofundar aí. Pensando no período democrático, pós-88, no Brasil, vemos que nada, absolutamente nada, foi feito para que, de alguma maneira, avançássemos na regulamentação da mídia, nas leis da comunicação, que são dos anos 50. Pelo menos agora a gente conseguiu aprovar o marco civil da internet. Mas já há uma tentação grande de algumas bancadas de reformar alguns artigos do marco civil da internet. Há três ou quatro anos atrás, acho que aqui ninguém deve saber, a Globo e o SBT tiveram que renovar as concessões delas. Quando você tem um processo de renovação de concessões, você tem que enviar ao Ministério das Comunicações e ao Congresso Nacional, você faz aí o trâmite legislativo, do porquê você precisa ou tem direito, ou poderia ter direito, de manter essa concessão. Entre uma das contrapartidas para a concessão de uma licença de rádio e televisão está, pasmem, a manutenção de conteúdos educativos e informativos. Por isso que o Silvio Santos, vira e mexa, ele tira o telejornal do ar e volta e coloca. Porque se tirar o jornal, ele vai ficar com uma quantidade de minutos inferior ao limite ou ao esperado no contrato de concessão. E por isso que a Globo mantém um programa educativo às cinco horas da manhã, que é o Telecurso 2000. Bom, dito isso, eu acho que a gente precisaria recuperar um pouquinho, brevemente, a discussão sobre consumo e capitalismo. Sou consciente que é outra crônica de uma tragédia anunciada. Eu corro o risco da superficialidade e, já sabendo disso, eu vou assim mesmo. Sou um temerário, corro todos os riscos da sociedade do risco, não deveria, mas, enfim. Marx e os pensadores marxianos oferecem uma... Marxianos, não marxistas, marxianos, o correto. Oferecem uma companhia segura para a gente iniciar essa discussão. De uma maneira que nos permita sermos indisciplinados. Eu sou bastante indisciplinado, não fico só na minha disciplina, falo de tudo, porque acredito realmente que... E esse fórum é o melhor exemplo. A gente tem que ser indisciplinado. Tem que transitar por áreas que não são as nossas áreas de conforto. Do contrário, a gente fica com as certezas. E a ciência é o espaço para a incerteza. Economistas? Não os da Unicamp, que fique muito claro. Os da USP, os da USP e da PUC-Rio. Os ortodoxos e os desenvolvimentistas. Eles lá, só eles lá. Os do mal, da Liga do Mal. Eles tendem a ver o consumo... É legal porque a gente fala de eles, então já é uma distância. Mas, enfim, eles tendem a ver o consumo, os economistas, com uma equação matemática. Tem até fórmula para falar de consumo, equação matemática. Uma regulação entre oferta e demanda. Eu reprovei em macroeconomia na USP, já aviso. Então, psicanaliticamente. Mas, enfim, qual é o problema? Nessa equação entre oferta e demanda matemática, mudam apenas as variáveis segundo o paradigma que você quiser escolher. O problema é que reduz-se a visão econômica do consumo, ou a falta desse, as engrenagens da maquinária capitalista. Então, mais consumo, a maquinária está rodando, a sociedade temos mais lucro, temos mais progresso, mais etc. Menos consumo, freia a engrenagem. Joaquim Levi ontem falando, fica a dica. Enfim. Por sua vez, muitos dos meus colegas psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e todos os psiquês do mundo, tendem, alguns, não todos, tendem a patologizar o consumo, confundindo ou reduzindo o consumo ao consumismo. Entendendo o consumismo como uma patologia de um vício. Eu não disponho de conhecimentos que me permitam fazer tal análise, acho que a Maria fez isso com muito mais galhardia e competência do que eu. Tampouco tem informação para dizer se o mesmo poderia ou não ser tratado por profissional da saúde. Qual é o problema disso? O problema, entendo, é que se reforça a redução de que todo consumo, em primeiro lugar, é consumismo e, portanto, é um vício passivo de ser tratado. E, em segundo lugar, se reforça uma dimensão moral negativa a todo o mundo material, ao mundo das coisas, ao mundo dos objetos. Essa flor, a flor pode. Então, a gente tira essa negatividade. A flor é ploética, é linda e tal. Agora, smartphone não pode. A gente reforça esse ciclo vicioso de um moralismo, de atribuir a todo mundo material uma aura negativa. E, pasmem, nós somos, em grande medida, constituídos a partir da nossa relação com as coisas. Não quer dizer que isso seja bom ou ruim. Acho que isso ficou bastante claro. E aí, o risco é a gente contrapor uma sociedade de consumo do mal, horrível, medonha. O Zé do Cachão, nos meus temores infantis, tinha medo do Zé do Cachão. E, de um lado, você tem isso. Então, uma esfera da negatividade, do mal, etc. E, de outro lado, uma esfera de uma espécie de uma sociedade de valores, ontologicamente bons, ontologicamente perfeitos, etc. E, pasme, a sociedade de consumo é uma sociedade de valores também. E a gente precisa não demonizar, e aí eu discrepo das minhas colegas de mesa, não podemos demonizar o outro se queremos dialogar com o outro. apesar das assimetrias de poder. Precisamos lutar para romper as diferenças de poder e as lutas vão nessa direção, mas sem demonizar o outro. Eu não demonizo ninguém, até porque sou ateu. Não tenho esse problema. Mas, enfim. É preciso entender que nem todo o consumo é fruto de uma compulsão. Isso é chave. É preciso desmoralizar o manto de culpa, como bem falaram vocês, e negatividade, que a nossa sociedade capitalista, pós-industrial e de consumo, paradoxalmente, atribui ao fenômeno do consumo. Aí é onde o Marx nos serve. Essa separação que muita gente faz entre a esfera da produção e a esfera do consumo, faz como as nossas vidas produtivas e, portanto, virtuosas, somos pessoas ativas, e pecamos e nos fodemos, perdão, enfim, manchamos com o manto da culpa nos atos e nas práticas e nas relações de consumo. Marx e o pensamento marxiano incorpora à discussão econômica sobre o consumo questões sociológicas, filosóficas e até mesmo psicológicas. O consumo, segundo essa linha de pensamento, tem um importante papel na estruturação do capitalismo como um sistema de produção e de realização de valor. O capitalismo, como nos chama a atenção o próprio Marx, no Capital, livro 1, página 171, se quiser anotar, é um sistema de circulação. E muitos marxistas ou marxianos esquecem disso. O capitalismo é um sistema de circulação. Não se trata apenas de um sistema de acumulação de capital. Erro crasso do tio Patinhas. Bom, já que se é para ser crítico, vamos detonar até mesmo o ícone do capitalismo para crianças da Disney. O tio Patinhas não é um capitalista. Se o tio Patinhas fosse um capitalista, ele não ficaria nadando lá no cofre dele de moedinhas douradas guardadas a chete-chaves. Aquele dinheiro teria que estar no banco, teria que estar em algum lugar circulando. O tio Patinhas é um tacanho, ele é um egoísta, ele é um... Enfim, o que você quiser chamar. Eu acho que ele seria o mais próximo de um acumulador. Digno de estrelar um documentário da Discovery Channel. Oi, em acumuladores. Tio Patinhas, Como superar essa compulsão por guardar moedas? O capitalismo precisa da circulação entre produção e consumo. O dinheiro é o dardo mítico. Aquilo que investido em uma mercadoria nos traz mais dinheiro. Não sei porque eu estou falando nos traz mais dinheiro, porque como professor o nos não serve, não é autorreferencial. Traz mais dinheiro para alguém. Enfim, diz o próprio Marx que a circulação de dinheiro como capital, abro aspas e cito, Marx por Marx, tem a sua finalidade em si mesma, pois a expansão do valor só existe nesse movimento renovado. Por isso o movimento do capital não tem limites. É preciso pensar esse movimento do capitalismo que vai nos remeter a algumas questões. E já vou concluindo. A principal talvez seja a ilusão. A ilusão na qual se apoia a criação de valor nesse movimento de renovação do capital. Eu sempre brinco. Ela citou o Bauman. Eu imagino o Bauman, que fez tudo, vigilância líquida, sociedade líquida, amor líquido. Eu imagino o Bauman chegando lá em Leeds, no banco dele, e o gerente falando, a sua conta liquefez. O seu saldo não está mais aqui. Enfim. É precisamente que, quando a gente pensa essa ilusão, a gente precisa tentar não separar o polo da produção do polo do consumo. para entender o consumo como um grande organizador social da ilusão, pelo menos desde a Revolução Industrial, século XIX, que, para a gente, em filosofia moral e política, ou em comunicação, é logo ali, recente. Os meios de comunicação de massa só existem como tal a partir da Revolução Industrial. A chamada indústria cultural se vertebra precisamente como uma das estratégias do mercado, e não do marketing, aí preciso também separar o que é marketing e o que é mercado. Seria o mercado para produzir formas de vida. Ou seja, a indústria cultural surge como uma das estratégias do mercado para produzir formas de vida que perpetuem a circulação desse excedente da produção. Dom Slater, um antropólogo da London School, situa neste movimento a criação de uma cultura do consumo. Estamos falando de uma cultura movida pelo desejo de consumir, fundada em determinados modos de ser, em definitiva, de estilos de vida. O abraço do capitalismo com o campo da comunicação é essencial para entendermos as consequências destas culturas de consumo. Frequentemente, somos bombardeados por mensagens, por formações discursivas, que nos engendram modos de ser atinentes a certos interesses do mercado. Temos a tendência de separar a esfera produtiva à qual atribuímos essa moralidade positiva. Veja só as expressões que a nossa própria linguagem nos ajuda a separar o consumo da esfera da produção. Deus ajuda quem cedo madruga. O trabalho dignifica o homem. Uma que eu gosto muito de um filósofo contemporâneo chamado Ramalho, vírgula, M ponto, Muricy. Aqui é trabalho. Frase repetida, exaustivamente. Ou Chico Buarque, vai trabalhar vagabundo. A gente, enfim, atribui essa moralidade produtiva essa esfera da produção e moralizamos negativamente o consumo como sendo a esfera do vício, da compulsão, da superficialidade, da fugacidade e do banal. Mas reparemos que esses dois polos, produção e consumo, caminham no capitalismo de mãos dadas e sobre as bênçãos da comunicação. A produção da cultura de consumo é, como afirmamos, um elemento chave para a organização social da ilusão. O mundo mágico da publicidade, como argumenta Everardo Rocha num belíssimo livro chamado Magia e Capitalismo, nos remete a essa ilusão. Isso é bom ou ruim? Não sei. Certo ou errado? Não sei. Tentemos, ainda que por um átimo de segundo, tentemos escapar desses dualismos e dessas moralizações que contrapõem coisas que precisam de ser postas juntas. Não se trata de julgar no tortuoso tribunal da moral a virtude ou o vício da publicidade e da propaganda. Por quê? Seja como for, a publicidade é parte consubstancial da nossa cultura. A argamassa semiótica do nosso cotidiano. Não é assim uma brastempe, mas, enfim, faz parte do nosso cotidiano. E, hoje em dia, a separação entre o que é publicidade, o que é informação, o que é cinema, o que são as diferentes mídias, praticamente não existe. Mas, como diríamos lá na minha terra natal, em Botucatu, onde é que a porca torce o rabo? Eu puxei o R para ver se ficava legal. Em muitos lugares. Acho que aqui, o panorama ficou claro que a gente tem várias entradas para esse debate. Eu quero desenvolver um último argumento especificamente sobre a patologização da vida e da infância numa sociedade capitalista desigual. A formação discursiva que eu dizia antes nos remete na atual fase do capitalismo que a gente experimenta, capitalismo pós-industrial para uns ou capitalismo cultural, como denomina o filósofo esloveno Slavo Zizek, entre outros, o atual capitalismo nos remete à necessidade de uma sociedade em que o consumo e a produção se encontram em ritmos frenéticos. É preciso sermos produtivos. Não há mais tempo a perder. Para nada. Tempo. Elemento, chave, tempo. São 30 segundos. É um anúncio de 30 segundos que eu queria mostrar e finalizo. Sobre o Coristina D. Só aqui. Essa nação que trabalha, é que estuda e que batalha é a nação Coristina D. Como a Silvia que não pode parar por causa de uma gripe, nem o Marcelo e o Carlos, então. A Cláudia ia ficar de cama, tomou uma Coristina D e, bom, o resto da história é só a Cláudia e o Carlos é que sabem. As três camadas de Coristina D dão de três na gripe. Nação Coristina D faz acontecer. Este medicamento é com... Espera aí que vai começar outra publicidade que não tem o Tilenol. Não nos interessa o Tilenol. Chega. Com Coristina já nos é suficiente. Bom, aí você tem um discurso de convocação biopolítico muito claro, você tem, enfim, essa formação discursiva mesmo própria desse novo espírito do capitalismo de que o tempo é o elemento central. Eu falei da Raquel, ela está aqui, a professora Raquel Radler, fez uma dissertação de mestrado belíssima, cujo tema de fundo era a discussão do tempo, o tempo do consumo. É importante para a gente, e eu gostaria de finalizar com essa discussão sobre a patologização da vida, pensando justamente a partir do tempo e o consumo como esse organizador social da ilusão. Reparem, quem não se sentiu afetado por esse discurso de somos uma nação coristina, eu estou até tentando tomar uma coristina para ver se me apaixono, nesse encontro, acontece alguma coisa na minha vida. Jonathan Carey, um dos principais autores da teoria 24S, 24-7, um livro bastante sugestivo, Late Capitalism and the End of Sleep. O capitalismo tardio e o fim do sono, da possibilidade de dormir. Nos alerta para essa obsessão produtivista que tende a eliminar o sono. Hoje todo mundo olha o e-mail na cama, checa o Facebook ao acordar, a gente está imerso numa ecologia midiática na qual o nosso cotidiano ele é continuamente produtivo. Relata a Carey o uso indiscriminado, por exemplo, das anfetaminas em todas as recentes guerras por parte dos soldados dos Estados Unidos. fármacos como o Provigil são parte dos esforços para conseguir um super-homem. Não em termos Nietzscheanianos, mas um ser capaz de produzir e consumir ininterruptamente, mesmo que a partir de uma medicamentalização. Reparem, o sono é o único momento em que não consumimos. Quer dizer, consumimos para dormir. O colchão... Mas no momento que você está dormindo, você não está consumindo. Há um investimento de acho que de 35 bilhões de dólares do Departamento de Estado dos Estados Unidos para desenvolver um fármaco que permita, por exemplo, os soldados passarem sete dias sem dormir. Aí teria turnos de sete dias dando tiro e aí você descansa um dia, volta, etc. Esse espírito do capitalismo que se espraia para a infância e a adolescência. As nossas crianças, por exemplo, não têm mais tempo para descansar. É preciso ser produtivo desde muito cedo. Meu filho tem dois meses e já é produtivo. Ele já está produzindo algo para o mundo. É... Brincadeira. Tal cultura se fragua não só pela organização produtiva da sociedade como tal, mas, e principalmente, pela organização social da ilusão via consumo. Até mesmo o tempo para o consumo hoje em dia precisa ser produtivo. A vida precisa ser produtiva, potente, sempre. Não há espaço para o tempo contemplativo ou recreativo. A temporalidade 24-7 é um tempo da indiferença, da desrazão, no qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada. Não podemos ser frágeis, não podemos ter dor, desaprendemos a sofrer. E eu coloco dois exemplos para terminar, prometo que são os últimos, é a última página, acabou. O meu pai e o meu filho. O meu pai, ele vive graças à farmacologia. Ele passou oito meses em coma ano passado, enfim, e hoje ele está vivo graças às drogas que existem e que permitem que uma pessoa sem rins e sem possibilidade de transplante e com pouca capacidade coronária, continue vivo e bem dentro do que se espera. Se não existisse esse desenvolvimento farmacológico, o meu pai não conseguiria viver, mas ele vive com dor. E ele aprendeu nesses meses a conviver com a dor. É triste? É. Mas a vida é triste. A gente tem momentos de alegria. A vida em si ela é mais povoada por momentos de entristecimento do que propriamente de alegrias. Porém, essa formação discursiva do consumo, abre a felicidade, vem aqui, nos remete à ideia de que temos que ser potentes e felizes o tempo todo, 24 horas, 7 dias da semana. O segundo exemplo é o meu filho, o Xavier, ele tem dois meses, ele nasceu na Espanha, aliás, no País Basco, porque a mãe é basca, é do País Basco. E o tratamento, enfim, todo o processo do parto e o nascimento é bastante diferente do que a gente experimenta aqui no Brasil. Entre outras coisas, porque é não medicamentalizado em todos os sentidos. Com um mês de vida, ele começou a ter cólicas brutais, os pais desesperados, ele passava 24 horas sem dormir, um bebê tem que dormir, fomos à pediatra e a pediatra falou, é, parabéns, vocês são pais. Mas e aí? Ele está com dor. A pediatra nos disse, sim, está com dor, não tenho o que fazer, dar um chá, enfim, massagem, terapias, assim, mas não há uma droga capaz de eliminar a dor. Naquele momento de desespero, como pai, não como pesquisador, a droga que existisse, eu comprava. Se me falassem que rabo de boi com catuaba em pastilha eliminaria as cólicas do meu filho, eu iria até o inferno, ainda não acreditando na existência do mesmo, buscar e dar para o meu filho. E aí é onde a gente começa a ver uma espécie de histeria na qual a gente está transitando, sem patologizar. esse acorralamento da vida e desenho de estratégias químicas capazes de esvaziar a condição humana desemboca naquilo que Bill Shuham, um filósofo sul-coreano, professor da escola de Frankfurt, relata como a perda da capacidade contemplativa, o que, em última instância, está vinculada a uma absolutização das etapas vitais, a absolutização da infância, a absolutização da adolescência, da vida adulta, da velhice, cuja consequência é, entre outras coisas, corresponsável pela histeria, pela intolerância e nervosismo, característicos do capitalismo atual. Espero não ter deprimido muito vocês. Se o fiz, por favor, caixas de Rivotril no café para todo mundo e para o ZAC. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.